E aí pessoal beleza? Rima sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Rima sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal. Rima sou o HD. 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 Você não tá pensando, eu que eu tô te pensando Falar de nacional, vou ter que explicar o senhor a esse ano Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro Você tá achando que eu vou ser diferente quando você sai do limite do meu estado? Nunca, sabe que eu sempre, você é seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo Então pode pá, enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa, bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Separar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra nesse derrota Alguém pega o joio e o trigo, olha e amassa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz a barranca Se a Gabriel esquecendo o palco e eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional tentando por ser morrano Não vai, só uma vez Fiz o outro lado pau As derrotas se a cajeta somando Uma, duas, seis Pô, vários números Porque agora de novo eu ganho É a questão de eu exaltar É a questão de você ser a menor Mas enquanto eu vou ser com o tic Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já vc vai ptk aqui pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar valdendo essa quebrada Você não me mapa, tô no V-Files É espectador Então, mano, é um fato Tudo passando de carreira E não me matou Porque tava de quatro Carmeira aqui no final Mas sabe que eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Com o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir Com o Gama O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então quando eu vou vender minha alma Ei, cê pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara É lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive Minha alma é neste mato Mano, o que se importa E eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então, você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Tranquilo, ele tá de mano Agora é André Lívio Vou fazer um bagulho, mano Você sabe que você tem gama O meu rap é tipo arma Agora eu dou no gatilho Sabe, você falou que você é o possuído Falou que você fez pacto com quem dá o poder Eu sou o seu pai Você fez pacto comigo Vem, mas eu disse É pelo maldito Tá na sua pele, mano Agora eu tenho título Tome o veredito Isso tá escrito Agora o que eu falo Você é quadro e obedece o que eu digo Não, obedece o teu antigo Sabe que é tipo uma batalha Me dá a manaba Que eu não paro Te chame de sasque Que eu revelo essa porra Nunca vou ser seu pitaculo Antimaro E é por isso que Você fica puto Você nasceu pra ser submissão Se outro me chame de sasque Fazer uma revolução Se é um póssego caputo Não, eu tô muito garoto Quando penso que me Você nunca treme Ou pelo que faço Falam que eu fiz um pacto contigo Porra nenhuma Eu nunca assinei contrato Mas do mesmo jeito Cara, é um vacilão Mano, você fala que é um sasque Você é cara muito foda Só que tudo que você faz Você faz sobre a minha direção E não vai dar Liga nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra Daquilo que faz Você faz só pelo certo Senão eu vou te castigar Faz o certo Mas sabe que agora Mano, eu faço a revolução toda Encontro você Eu sou um cientista Volta pro laboratório Me chama de direção real Da rila da folha O que é um assunto Não passa o direito Mas esse é um traço Fala pra caralho Você é uma majoração Fora que eu sou um sasque Eu te dou um pau sem o braço Mas do mesmo jeito Mano, quando eu falo O bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder Que é visual O meu poder visual Não tá aqui E está no meu espírito Mas o que eu não enxergo Você não vai entender Ô meu parceiro Agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo Que se foda Meus laços E me deixam fortificado Te deixam fortificado, mano Contra a princesa do Naruto Nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos Porque se é raposa Você não é nada Ô Fica pra caralho Fica Porque você é meu aliado Eu me chamo de um cabelado Nem te aguentar do rato Que eu sou um rabo de suado Tá Vai no meu pedido Eu vou na vez Eu tô chegando O fogo Tá desculado Sério Fala que eu não sou Você é porra da raposa Então me explica Sabe que quem é em você É sem a porra do sussano É por isso que você é o Zé Ruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que te fecha o golpe de hiela Você é a porra do suzano O fracote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não sabe Nem fazer um clone Com 12 anos eu já usava O salto justo de fogo Vendo essa aplicação Vendo essa aplicação Vendo essa aplicação Fala seu patinão O rosto que fica puto do meu irmão Mas eu provo que o hip hop Realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço Mas mas menino maluquinho Aê Mas você não sabe que pra mim Essa é uma sequela Mas você perdeu o CDB Com a cabeça na panela Aê Você não é isso Tudo, mano, uma coisa Tenho que te dizer, rapá Você sempre pode se apresentar Malsatisfação Agora você já pode me atacar Falando do passado Eu te faço E agora Você tá louco Tudo, né Isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco Aê Panela na cabeça Eu tô sempre gritando ideia Mas sabe que agora Eu posso que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê 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 Você é tudo negativo Meu coração é a base de zero Vai tudo dar certo Pode falar Meu aliado Mas a positividade No Brasil Onde tudo sempre tá errado Então Você tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando Te congelo Mas sabe que você Falar que tá na ativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê 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 Obrigado de coração A todos pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixa aqui nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal Rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado de coração Mesmo pelo apoio Rapaziada Tamo junto É nóis Falou Rapaziada